o rapaz quando o bicho é um paparazzo registro rapaz eita hoje não retrato não mais tem que ser agora é o que nós já tentamos aqui a paz com as oito vezes aqui local e não dá para fundo do jeito até agora nós achamos o local bacana aqui para carregamento agora velhão vai dar certo ee 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 E aí galera, a gente pega a terra em qualquer lugar, viu? Com os balões! Agora ficou bonito!